Salve amigo do Auto Vídeos, hora da gente falar de um assunto pra lá de importante. O seu bolso, o momento que a gente tá vivendo, comprar carro agora, será que faz sentido? Como é que a gente entende tudo que tá acontecendo no mercado nesse momento? Preço de carro zero subindo praticamente mês a mês. Preço de carro usado lá em cima, muitas vezes gente comprando mais carro usado do que carro zero como primeira opção ou como única alternativa. Comodities no meio dessa história, aço, minério, matéria-prima pra um monte de coisas, de componentes eletrônicos, até outras coisas mais simples do carro. Não tem fabricação, as fábricas estão paradas, tem pandemia, que situação diferente, que situação estranha. E você aí no meio, decidindo ou não, se compra, se não compra, o que é que faz diante de tudo isso. Você quer saber a nossa visão, a minha opinião e algumas coisas interessantes aí que envolvem essa decisão? Fica ligado nesse vídeo até o final, porque eu vou falar de cinco aspectos aí importantes que tem mexido com a minha avaliação sobre o cenário atual e que eu queria compartilhar com você. Então nós vamos falar primeiro sobre a questão da oferta versus a demanda. A gente vai falar depois sobre os preços dos carros zero e dos carros usados. E vamos falar depois da sua decisão de compra, o que está envolvendo todo esse cenário, como é que você vai decidir. Nova realidade de modelos e preços no mercado. E por último, a gente vai falar sobre o que fazer diante dessa situação. Isso é bem tranquilo de explicar, mas nem sempre a gente consegue compreender como as coisas acontecem na prática. Afinal de contas, quando a gente vê escalada de preços e mesmo assim pessoas comprando, isso não parece uma decisão tão racional. Mas para a gente entender oferta e demanda, basta basicamente que a gente pense da seguinte maneira. Eu tenho hoje um mercado consumidor, que é um mercado consumidor mais ou menos do mesmo tamanho que sempre foi nos anos recentes. Obviamente que muita gente não está interessada em comprar agora, mas eu tenho demanda acontecendo por veículos, carros novos, usados, etc. De uma certa forma, da mesma maneira que acontecia nos anos anteriores. Porém, eu tenho um desafio como país, e aí também isso tem acontecido no mundo todo, de entregar ou ter disponíveis os carros para que esses consumidores possam comprar. E aí estou dizendo, claro, do zero e também do usado. Então, nessa questão de oferta e demanda, o que tem acontecido muito é que as fábricas não têm conseguido dar vazão suficiente para as demandas de pedidos que elas recebem das suas concessionárias. Não tem o carro pronto ali para o cliente levar e pagar naquele momento que ele vai buscar o veículo. E, consequentemente, para aquela pessoa conseguir comprar, ou ela vai pagar um ágil, ou então ela vai ter que procurar aonde exista um estoque de algum veículo que a satisfaça. Ou num concorrente, ou eventualmente no mercado de carros usados. Então, entender oferta e demanda é relativamente simples. E o que tem acontecido agora, especificamente? A gente tem visto que as montadoras não têm conseguido atender essa demanda, porque tem problema de peças que não conseguem reposição suficiente na quantidade de produção, matéria-prima, questão de fechar a fábrica ou interromper a produção por conta da própria pandemia, casos de Covid dentro das suas instalações. E, obviamente, que também a própria situação do mercado, em que os veículos que ela consegue colocar à disposição do público, preenchem aí a demanda reprimida que já existia do passado. Então, aquelas filas de espera, elas acabam sendo colocadas em perspectiva, e os carros que passam a sair da linha de produção servem para preencher a demanda dessas filas de espera, que, não raro, são de seis meses, três meses, e isso tem acontecido com muita frequência. Consequentemente, o preço aumenta, porque mais gente quer comprar aquele produto que é escasso, então ela aceita pagar mais para poder ter aquele produto. Isso acontece com o produto mais barato, mas acontece também com o carro. E também faz com que as pessoas procurem mais os carros usados e aceitem pagar mais nos carros usados. Porque se a oferta do carro zero está menor, a do usado naturalmente aumenta e passa também a ficar mais escassa. Você não acha com tanta facilidade todo tipo de usado que você gostaria, e aí também aquele preço sobe. Falamos um pouquinho no item anterior, mas agora, tratando especificamente desse tema, a gente tem visto atualizações mensais aí de valores de tabela de carros novos, né? E ainda assim, se você aceita entrar numa fila de espera para comprar o zero, aquele preço oferecido ali nem é um preço tão garantido assim. Pode ser que você seja agraciado aí com a possibilidade de adiantar um pouco os meses ou dias da fila, desde que você pague um ágio, ou pode até ser que você seja surpreendido aí no momento de buscar o carro com um preço maior do que aquele que foi apresentado ou, de certa forma, combinado quando você comprou. E no mercado de carros usados acontece uma coisa semelhante, que é você notar que a tabela, né? Ou a referência, que a gente não gosta muito de usar o termo tabela aqui, porque tabela parece que tem que ser aquele preço. A gente gosta de usar preço de referência, valor de referência. Ele está bem distante da realidade, porque também não existem opções e alternativas. Então, não raro você ver um veículo aí, quando ele está muito melhor do que os outros carros semelhantes a ele no mercado de usados, sendo vendido com preços que chegam a 10%, 15%, até 20% acima daquilo que seria o preço de referência ou tabela, como muita gente gosta de dizer. E ele vende, sim, muitas vezes bem acima desse valor de referência. Por quê? Porque você não encontra com facilidade o zero que você procurava e você também não acha aquele usado daquele jeito, de repente com a baixa quilometragem ou com aquelas características, então você aceita pagar mais. O mercado aceita pagar mais. Então, a gente está vendo uma situação em que há uma escassez de carro zero, uma maior procura do carro usado, isso diminui a quantidade de usados à disposição, assim como você tem pouco zero por causa de toda a situação que a gente falou agora há pouco, e aí o preço desses dois sobe bastante e ainda assim a pessoa tem que pagar ou aceita pagar ou paga porque ela quer comprar o carro naquele momento. Então, a escalada no preço dos carros é uma realidade e a gente tem que lidar com isso. Como é que você vai fazer diante dessa situação que a gente acabou de descrever nos dois itens anteriores? Lembrando que uma decisão de compra de carro, ela dificilmente é uma decisão racional. A gente defende muito aqui que você precisa aprender mais sobre isso, já já vou dar uma dica muito legal nesse sentido, mas nem sempre ela é uma decisão racional, quase sempre, na verdade, ela é uma decisão emocional. E aí quando a gente fala de um momento tão complicado em que os preços estão tão mais elevados, essa decisão pode levar a um impacto financeiro maior dentro do seu orçamento e complicar mais as coisas. Você pode ficar meio estressado, nervoso, porque não achou aquele carro que você queria e acaba comprando um outro meio contrariado, mas não fez uma avaliação tão inteligente, aquele outro carro que você levou tem outros custos aí escondidos ou tem outras armadilhas, muitas vezes financeiras, que você não avaliou tão bem, que podem acabar prejudicando você e seu controle financeiro, seu planejamento. Por outro lado, você fica naquela situação, mas será que o preço vai continuar subindo? Então talvez não seja melhor eu comprar agora, ainda que acima do preço de referência ou ainda que esperando alguns meses no zero, mas é porque depois vai crescer, subir mais esse valor e tudo? Pois é, não dá para a gente afirmar que sim ou que não. Então a decisão de compra precisa passar para uma questão realmente de planejamento. A gente vai falar isso um pouquinho melhor ali na frente na nossa quinta sugestão desse bate-papo de hoje, que é realmente o que fazer diante dessa situação. Mas a decisão de compra, ela precisa levar em consideração que o momento é mais desafiador do que o normal e que talvez, se você está em dúvida, se você não tem muito claras possibilidades colocadas à sua frente e você ainda não conseguiu enxergar direito quais serão os impactos e como você vai administrar essa compra no seu dia a dia, talvez faça sentido você recolher um pouquinho, olhar com mais calma, procurar mais alternativas, estudar melhor o mercado. E aí é aquela coisa, a decisão que ela está ali, pronta para ser tomada, emocional, muito pensada no carro, muitas vezes no status e tudo mais, dá uma segurada, porque essa decisão de compra, ela vai ser importante e impactante, uma vez que a compra do carro é a compra do segundo bem, de maior valor que geralmente a gente faz na vida, depois obviamente da nossa casa própria, de um imóvel. A disponibilidade de modelos e alternativas das próprias marcas dentro de um novo contexto como esse. E aí o que eu quero dizer aqui, provocar você para pensar, não tem mais carro popular, já viu? que o carro mais barato, assim, com alguma qualidade construtiva, segurança, etc., ele vai estar custando aí, seus 60 mil reais, pelo menos, talvez até mais do que isso, claro, obviamente, modelo zero quilômetro. E isso significa que não é uma compra qualquer, e que não é uma compra que todo mundo consiga fazer com tranquilidade, eventualmente vai ter financiamento, vai ter que dar uma entrada, tem consórcio, tem parcelas, etc. Então, tem que tomar muito cuidado, e aí o que as montadoras e fabricantes têm feito? Eles têm oferecido no mercado como o brasileiro, modelos mais simplificados, que compartilham, por exemplo, plataformas, e que agregam características, muitas vezes, de modelos de famílias superiores, mas que são carros que usam plataformas modulares para mercados emergentes, e que têm o aspecto construtivo mais simplificado, mais simples, e isso significa também mais barato para a montadora, não necessariamente sendo um carro ruim para o consumidor. Vou traduzir aqui tudo que eu estou falando. A gente estava acostumado a ver muita oferta de carros como sedãs, Honda Civic, Volkswagen Jetta, Toyota Corolla, etc., que continuam existindo, mas que agora passam a ter nos seus clientes potenciais, na verdade, uma mudança, principalmente por conta dos preços. E aí, vamos lembrar que não faz muito tempo atrás, a gente tinha aí algumas opções no mercado, vou dar um exemplo japonês mais uma vez, Toyota RAV4, que há não muito tempo atrás chegou a custar aí no seu lançamento da nova geração, próximo aí de R$ 170 mil, mais ou menos. Hoje, R$ 170 mil é o preço de um Corolla Cross, que é um carro derivado da plataforma TNGA também, mas que compartilha peças com o Corolla. Então, ele é um carro que tem características inferiores do ponto de vista, se a gente fosse comparar, sendo uma escadinha de carros dentro da montadora, inferiores ao RAV4, que aí na sua versão híbrida e com outras coisas, está lá na casa de R$ 240, de sei lá, R$ 200 e tantos mil reais. Então, a realidade da oferta do produto por parte das montadoras mudou, porque a realidade do preço dentro desse contexto todo mudou bastante. Então, talvez o carro que você tinha como sendo o carro do sonho, ele vai ter que esperar um pouco mais, e aí você vai ter um outro carro um pouco mais simples, ainda que seja seguro, com uma série de características interessantes e tudo mais, mas aquele outro vai esperar um pouquinho mais, você vai ter que construir esse sonho com um pouco mais de paciência. O que fazer diante de tudo que a gente comentou aqui? Bom, se tivesse uma resposta fácil, simples, o vídeo seria um vídeo de dois, três minutos, curtinho, já daria essa dica logo, todo mundo me agradeceria, seria uma maravilha comprar carro no Brasil. A verdade é que é muito desafiador e essa decisão precisa passar por muito planejamento. Então a ideia do que fazer é você não deve comprar correndo porque você acha que vai subir mais, você não deve comprar correndo porque talvez pareça a última oportunidade de ter esse ou aquele carro antes que os preços subam de vez e que a gente vire um país maluco e que não consiga ter nenhum carro diferente desse ou daquele. Calma, você precisa planejar a sua compra para você comprar quando você puder, quando você tiver condições e aquele impacto que esse veículo vai trazer para o seu orçamento possa ser absorvido. Nesse sentido, o que eu quero dizer? Muitas vezes a gente acaba tomando uma decisão de compra e aí não vale só para o carro mas para muitas outras coisas, muito marcado pelo momento e esse é um momento em que essa decisão tende a ser muito, mas muito equivocada se você não considerar vários aspectos na hora de tomar essa decisão. E vários deles eu já mencionei nesse vídeo ao longo do nosso bate-papo. Então para elucidar todas essas questões eu acho que é importante você considerar também o que nós produzimos no nosso produto chamado Código dos Carros que é um mapa cheio de coisas interessantes para você poder tomar melhor decisão em relação a compra do carro economizando obviamente na compra mas também na propriedade do seu veículo ao longo do tempo. Olha, você está vendo no site aí codigodoscarros.com.br mas muita coisa legal que está lá eu já expliquei esse vídeo e lá você vai aprofundar num produto exclusivo do Autovideos. Em resumo o que fazer? Não agir com pressa não agir com emoção e tomar muito cuidado para que a decisão seja de fato embasada na sua realidade financeira e que você aprenda a pesar mais características que não só o status a emoção ou aquela coisa do momento que pede muitas vezes para a gente dar um exagerado aquela coisa do eu mereço e tal porque isso pode ser perigoso então vai com calma analisa bem dá uma olhada no nosso produto que a gente criou e qualquer dúvida também deixa no espaço de comentários que juntos a gente vai conversar mais sobre esse assunto tão importante espero que você tenha gostado do vídeo do material vejo você num próximo vídeo até lá tchau 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 tchau